Vou anunciar ele, Neilo. Eu queria ir, mas eu queria que foi a camisa do Cristina. Agora o... Chega a través. Agora quem rasgou o fio. Quem diria, né, João? Ano passado o terror do Cristina era o time do Caravaggio. Era o Caravaggio, agora o Ercílio. O Correio de Luz. Foi o Ercílio. A vizinhança tá aí. O Cristina tem que pegar uma bênção mesmo do papo do bispo. E o Ercílio é líder do campeonato. Olha, não vai ser fácil, não. Não é modência, não. Vai lá, Neilo. Valeu, querido. Olha, mesmo em plena estação do verão e com uma temperatura de 33 graus, há menos de duas semanas para o feriadão do Carnaval, os colégios particulares de Glicium iniciaram ontem o ano letivo para desespero de muitas mamães que tiveram que interromper a temporada de praia, os jogos de beat tênis e voltar à rotina, que ainda continua minha boca, pelo menos até após o Carnaval, quando, enfim, inicia o ano novo. E o fim de semana no nosso Rincão Beach continua rendendo. Além do sucesso do Luau dos Cinquentões, outra boa festa reuniu sábado um público mais eletizado na Moradas do Sol, a Jurelê do Rincão, com a Summer Bloom Party. Já no Éden, foi a vez de mais uma edição da Feijoada do Neguinho, que além do feijão, foi temperada com muitas atrações musicais. E quem também reuniu um povo para comer costela e porco no tacho, sábado foi o Bar da Castanheira, na zona sul do Rincão, em festa pilotada pelo Luiz Luciano Pesão, tendo DJ Eusébio até o Dino Barpe na sanfona. Já no Balneário, o Gaivota, além de muita velocidade na pista, com mais uma edição da Arrancada Truque, quem acabou chamando a atenção foi a presença ilustre de um pinguim, que do nada apareceu na beira-mar encantando as crianças e adultos. E uma boa notícia nesse início de semana, foi a prisão ontem à tarde de Domeliante, que passou quase 30 dias aterrorizando funcionários de farmácias em toda a região sul, onde realizou vários assaltos. O gente boa é natural do Paraná, e já tinha no currículo apenas 11 condenações, que totalizando o passa dos 52 anos de prisão, estava aí, livre, leve e solto. O homem foi preso em Uruçanga e já está curtindo o verão no Santo Augusto. E por falar em segurança, não foi fraca não a recepção do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, durante um beijamão na última sexta-feira em Criciúma, com um grande aparato policial que fez fila para recebê-los, recebê-lo com direito, até o Camaro de Isara. Jorginho veio em Criciúma entregar algumas viaturas e computadores à Polícia Civil e se sentiu um verdadeiro super-star. E para deixar esta terça-feira um pouco mais temperada, encerro o nosso quadro de hoje com um padre cantando Boate Azul. Eu não posso deixar de oferecer com a música nossa querida Epifânia Tão que hoje comemora, com a graça de Deus, 90 anos. Perdoe-me com o meu amadorismo musical. A dor do amor é contra o amor que a gente cura. A dor do amor é contra o amor que a gente cura. Não, não é o Padre Marquinhos. Não, é o Padre Marquinhos. É mais gente que vai buscar a Denson dele. Abrajo, voltamos ao barulho. Adeus. Ney Lopes sempre trazendo as dele exclusivas aqui.